Isso depois de ter sofrido sete, em média, sete abordagens das guardas policiais da cidade por noite. Ou seja, era uma fase bastante agressiva e violenta da cidade de São Paulo. Então eu sofri abordagens com quatro carros da polícia, todos apontando armas e tal. E eu dizia, eu estou limpando. Foi em 2004, no final do governo da Marta, em que eles tinham inaugurado alguns túneis na cidade de São Paulo. Esses túneis eram amarelos e super iluminados. Tinha uma sensação tecnológica quando você passava no túnel. A Marta não se reelegeu e quem assumiu a prefeitura da cidade foi o Kassab. E aí, bem nessa transição, eu que fazia uma rota que passava por um desses túneis, vi o túnel gradativamente deixar de ser amarelo para se tornar um túnel preto. Coisa de três meses, três, quatro meses. Eu juro que eu entendi que aquilo fosse uma estratégia do novo governo para não valorizar o trabalho do governo anterior, que fosse alguma coisa na dimerização da iluminação do túnel e tal. Uma madrugada eu decidi descer para entender por que o túnel tinha deixado de ser amarelo e se tornando um túnel preto. E aí descobri que era poluição. Não precisei pesquisar muito para ver que o túnel estava todo coberto de fulígem. Tanto as paredes laterais quanto os corrimãos que circundavam toda a saída de emergência do túnel tinham dois dedos de poluição depositado em cima. Apesar do vácuo que o movimento dos carros cria dentro do túnel, você tinha a fulígem depositada e estagnada, uma fulígem oleosa depositada em todo o canto. Passei a mão na parede e a parede que era preta tinha ficado amarela. Assim, muito fácil a limpeza. Não precisava de produto químico, não precisava de nenhum grande atrito para fazer com que aquela superfície que estava preta voltasse à cor original, que era amarela. Eu saí do túnel com duas certezas. Uma era que eu tinha uma possibilidade técnica para fazer qualquer coisa ali dentro. E a outra é que a gente estava respirando uma fulígem, uma quantidade de fulígem pavorosa na cidade. A única coisa que diferia o ambiente do túnel de uma calçada qualquer da cidade é o fato de que o túnel não sofre o efeito da chuva. Portanto, ele só estava mostrando a quantidade de poluição que é expelida e jogada no ar que a gente respira diariamente. Fiquei um tempo pensando o que eu podia fazer com essas duas questões. Eu podia escrever Mamãe Te Amo, mas não fazia sentido, entendeu? Acho que a coisa ali estava mais séria que isso. E aí, em junho de 2016, eu decidi descer num desses túneis, que foi o Max Pfeffer, que é o túnel que dá a ligação entre a Avenida Cidade Jardim e a Avenida Europa, passando por baixo da Faria Lima. Eu decidi descer nesse túnel e começar um trabalho de limpeza. O túnel é um ambiente exclusivamente para o automóvel, né? Ele tem uma passarela de pedestre, mas que tem uma finalidade de emergência. Então eu pensei, eu vou limpar e eu vou nesse espaço colocar a figura humana, da maneira que eu acho que é mais adequada nesse caso, né? Então, comecei a desenhar crânios humanos simplesmente com pano, usando panos, claro, luva e uma série de proteções para poder lidar com a poluição que o ambiente tinha constante, mas usando o dedo mesmo, fui limpando crânio após crânio durante 17 madrugadas. desenhei mais de 3.500 crânios ao longo de 300 metros. O túnel total, a dimensão total do túnel era de 600 metros, que é o que essa foto mostra bem, assim, né? Essa imagem, ela mostra, ela dá a dimensão desse fluxo de crânios ali que tinham sido construídos ao longo de 17 madrugadas. É curioso, né? Porque na época a gente não tinha ainda a lei Cidade Limpa. Então a legislação que condenava a pichação, qualquer outra forma de ação na cidade, né? Dessa natureza. A criminalização estava na técnica, ou seja, usar tinta, aplicar tinta sobre uma superfície era o crime. Então eu, quando decidi ir ao túnel, eu sabia, tinha consciência de que aquela poluição que estava materializada ali, né? Registrada, apresentada ali, ela era um crime em si. Toda vez que a prefeitura me abordava, e foram inúmeras as abordagens durante essas 17 madrugadas, eu dizia, eu estou limpando, entendeu? E aí eu já estava livre, né, da questão do crime, porque de fato eu só estava removendo o crime que já estava lá, que era aquela quantidade absurda de poluição. Mas curiosamente, depois dessas 17 madrugadas trabalhando, e de, em média, sete abordagens policiais por noite, então você imagina, eram abordagens assim, às vezes com quatro carros interditando o túnel, eram abordagens, a cidade de São Paulo estava numa fase bastante violenta. E aí, por fim, na 17ª madrugada, a prefeitura aparece para lavar o túnel. Curiosamente, ela, ao invés de lavar o túnel como um todo, e mostrar que ela é um estado com E maiúsculo, ela lavou metade do túnel, ela lavou exatamente os 300 metros nos quais eu tinha feito as intervenções. E aí, para mim, ficou muito claro que aquilo era uma censura, entendeu? Então, o trabalho fala desse lugar de crime. E essa imagem é uma imagem que mostra, que dá uma dimensão da intervenção um pouco antes dessa lavagem da prefeitura. Então, eu não sei se foi exatamente antes, mas talvez dois dias antes dessa lavagem da prefeitura. É a imagem que melhor, em perspectiva, melhor mostra a escala que a intervenção tinha tomado dentro do túnel. E aí, eu não sei se foi exatamente antes dessa lavagem da prefeitura. E aí, eu não sei se foi exatamente antes dessa lavagem da prefeitura. E aí, eu não sei se foi exatamente antes dessa lavagem da prefeitura.